Como é que é, malta? Daqui é o Gonçalves. Sejam bem-vindos aqui a mais um vídeo. No vídeo de hoje irei-vos trazer então aqui os últimos jogos da nossa Weekend League, é verdade. Aqui para vocês já sabem como é que está. Reus, Atal, Neymar e Mbappel na frente, depois o Kimi chegou a Retska no meio, Gunter, Boateng, Caravarri, Kloss na defesa e a guarda-redes. Temos o grande Gulaxi, máquina, guarda-redes incrível. Malta, se gostam deste tipo de conteúdo deixem um like, subscrevam e adivam o sininho para respostas as notificações de quando os vídeos saírem. Links do coach, redes sociais e também da Twitch estão na descrição. Os últimos jogos deste vídeo não foram gravados em live porque nós tínhamos um torneio para o Clube mas depois não aconteceu e tal, mas os últimos jogos não foram gravados em live, mas a maioria deles são e portanto passem por lá, serão bem recebidos com certeza. O primeiro jogo então foi aqui com o Tom Horry na defesa, o novo Tom Horry, craque. Sérgio Busquets, Mbappé, João Félix, João Félix, João Félix, começamos muito bem, Reus mais uma vez, o homem, a besta enjolada, máquina Reus, tem como homem, é muito bom. Depois aqui Neymar a fazer mais um também, muito bom mesmo, com 2-0 já de vantagem. Ele vai conseguir aqui marcar 1, quando há uma rasteira um bocado estranha, mas um bocado suspeita, um bocado suspeita, mas ele acabou então por fazer o 2-1. E nós, fazer o 2-1 não, acabou por reduzir a desvantagem neste caso, mas nós aqui conseguimos ampliá-lo outra vez para 2 golos, com o menino Neymar a fazer uma grande jogada. Aqui um passo daqueles bugadões, tem que ser, tem que ser, mas também se não abusarmos disto também não vamos a lado nenhum. E Reus mais uma vez faz um golo e fica 4-1, o nosso adversário dá então rejecuito. Depois temos aqui então esta equipa com o Liz Melo, Kimpembe, o Anbisaka, o Poupo, o Mbappé, uma reje airliner, Kaká Baby, Tavarnier airliner também, muito boa equipa. Nós aqui vamos com a Atal, fazemos uma grande jogada, bem lá para dentro, a Atal Zera, muito craque e o nosso adversário vai dar rejecuito depois deste golo. Uma vitória até relativamente fácil. Depois aqui esta equipa com o Alisson Gomes, Pogibu, se isso ao campo, no meio, Mbappé e Neymar. Aquilo é a Champions ali à frente, ali é só cartas da Champions. Nós começamos bem aqui uma bola de troca de bola, vamos com o Mbappé pela linha, aí vai ele, dá no meio para o menino Ney e o menino Ney com um remato subtil a fazer o primeiro do jogo. Depois aqui o Neymar vai mais uma vez pela linha da área, dá no meio para o menino Reus, Marco Reus, faz então o 2 a 0. Aqui um grande passo do Ney, aí vai o Reus todo lançado, aí vai ele, faz um ball roll scoop, assim é que é, e faz então o 3 a 0, mais um do Reus. Mano, muito má aqui no Reus, muito bom o Marco. Aqui o grande Atal, também a fazer das suas, Atal também foi muito bom, gostei muito do Atal. E mais um Reus Cuit e com o Simmerman Vitória. Próxima equipa aqui com o Carrasco, o João Félix, o Renato, o Dez Aili, Hermoso e Kuné na defesa, muito boa equipa. Aquele mané a 5 de química, o gajo parecia o demónio, o homem com um caraço, mexia-se a 5 de química como se fosse um fucking Totti ou um Pelé, a 10, ele começa até a ganhar o jogo, uma boa jogada do nosso adversário. E nós aqui com o Mbappé vamos pela linha e conseguimos margar o nosso, Mbappotchi, é o Mbappotchi. Nós aqui fazemos um bom passo outra vez para o Mbappé, sobra no Marco, que não costuma falhar, e está feito o 2 a 1. Aqui um grande passo para o Mbappé, ele faz a armadilha de fora do jogo tarde. Nós estamos no Royce, eu não percebo porque é que o Mbappé fez aquele passo assim, mas pronto, digamos que deu na mesma, é o que interessa. Reparem que isso sobrou, ele fez isto, eu li o lance, mas não dá, é aqueles lances que não dá mesmo, porque o teu boneco não quer a bola. Mas pronto, nós conseguimos meter mais uma bola no Mbappé, aí vai ele, devemos o Atal a passar em baixo, e portanto está feitinho. 4-2, conseguimos mais um golo de vantagem, dois golos de vantagem, que o Neymar vai fazer então 5 a 3. Neymar mesmo a sete de química é muito bom, não tem como, é o menino Ney, não é? É o menino Ney. Aqui o Mbappé anda a brincar com o guarda-redes, basicamente, vai dar no Kimish, e o Kimish vai logo de primeira, então, fazer o golo, 6 a 2. Eu não tenho a sensação de ser lá a marcar mais nenhum, acho que não, vai ficar mesmo 6 a 2, exatamente, e conseguir mais uma vitória. Depois aqui com o Ashley Cole e o Walker na defesa, ele vai trocar com o Bertic e com o Kleiber, vão ficar os dois a centrais, os laterais vão ficar a centrais, os centrais vão ficar a laterais. Mas, aqui reparem nesta jogada do Atal e Reus, mais uma vez, que dois, mano, que dois incríveis, muito bom mesmo estes dois, são realmente jogadores muito bons. Aqui, mais uma vez, o Mbappé a fazer dois, ele também, acho que foi mais uma assistência do Atal, não é? Para variar. O homem é, o homem trabalha na OKT, ele é seguro, dá sempre assistências à Malta. Aqui, um bom golo do nosso adversário, ele reduz. Nós aqui tentamos, aqui, trocar um pouco de bola, aqui eu apontei mesmo para o Mané, não se preocupem, tipo, eu quis mesmo passar para o Mané, e ainda bem que o jogo detectou o Mané, não o Neymar, eu quis mesmo passar para o Mané, porque o Neymar estava em fora do jogo, como é óbvio, e eu quis mesmo passar para o Mané, e conseguimos, então, fazer o 3 a 1. Conseguimos a vitória aqui, esta equipa com o Zidane, o Messi, o PT, é muito boa equipa mesmo. Nós começamos bem aqui com o senhor do costume, o suspeito do costume, o Marco Reus, aqui o Neymar também, vai fazer mais um golo, aqui uma boa jogada da nossa equipa, damos no Neymar no final, e então fazemos o 2 a 0, e garantindo assim mais uma vitória. Depois a próxima equipa, eu não mostrei a equipa, bem, bem, onde só, é uma equipa, assim, bem boa, o jogo todo foi isto, tipo, na segunda parte, principalmente, ele só metia triângulos, e acabou por dar certo, é o que é, eu também não joguei bem, neste jogo, e acabou mesmo assim, o 0, o jogo foi assim, tipo, não dava para fazer a grande coisa, eu também só fazia triângulos, joguei mal, e portanto, vitória, vitória mercida do nosso adversário. Depois aqui, esta equipa, muito, muito simples, bem, bem fixa a equipa, gostei muito, nós começamos bem aqui com um triângulo, portanto, é o que é, com o Neymar, então, a fazer o 1 a 0, pá, uma jogada de triângulo, bugadão, né, bugadão, depois montamos aqui mais um triângulo no Neymar, mas esta vez não é bugado, porque ele tirou o defesa, não é verdade, aqui, Neymar, pá, quase que falhava, e eu não era o Neymar, mas pronto, este jogo foi bem estúpido, porque, tipo, havia lances em que ele tinha 6 ressaltos, e um 2 a gerar, foi mesmo, mas, mas pronto, ele ainda conseguiu marcar um golo, mas nós conseguimos a vitória. Depois eu avancei mais uma vez a equipa, sou estúpido, para Catarina, mas pronto, não importa. Aqui, vamos fazer uma boa jogada entre o Neymar e o Reus, Reus com o Direction Latmec, a fazer, então, o 2 a 0, muito bom. Marco Reus, não costuma falhar, e, portanto, faz mais um. Aqui, uma jogada bueda estúpida, mais uma vez, em, tipo, o Kimi está ali, Manil abre as pernas sozinho, não pedi para ele fazer tackle, nem nada, e, tipo, ele abriu sozinho. Aqui, o passo foi assistido, pá, o lance anterior também foi, neste também foi, estamos quites. Depois, aqui, com o Marco, fazemos o Althregbeck e o Elástico, vocês já sabem, jogada de eleição aqui, muito bom. 4-1, penalti, limpou o Mbappé, vamos tentar concretizá-lo com o Ney, foi mesmo à conta, que ali entrou, foi mesmo à conta. Depois ele vai marcar mais um, uma boa jogada, aqui fez uma finta e tal, uma outra finta, e bom golo aqui no nosso adversário. Ainda vai haver mais um golo, que é de penalti, reparem, o Kip já podia ter gestado há mais tempo, mas, já, fui contra ele, dominou e, boom, a bola para os quintos, bem, está na enca de penalti, Neymar Zito, fazer mais um, aqui, pois, uma boa jogada, eu aqui já estava jogando, portanto, já tentava ligar muito à defesa, já estava a tentar tirar os nex e já, portanto, já. Este jogo, a partir deste jogo, já são gravados fora da stream, uma boa equipa com o Kuli, o Fernando Ronaldo, Kuluzewski, o Rashford informe, neste caso, o player pick, é hermoso aqui, e começamos bem com uma boa jogada, aí vai um bapé, dominamos, deixamos de correr, neste caso, e, bang, lá para dentro, bang, Neymar, aqui, uma boa jogada, um bapé pela linha, vamos aqui simular um pouco a tal de first time fake shot, e, bang, a gente tem só o corpo ali para garantir que entra, fazemos a 2 a 0, depois, aqui, mais uma vez, gol de canto. É verdade, pá, eu não sei, não sei, não sei, não sei, não percebo, não percebo porque é que as pessoas sofrem tanto gol de canto, não consigo perceber, mas, já, aqui é uma equipa bem interessante, a equipa do nosso adversário, bem interessante mesmo, depois, aqui, nós começamos com o Neymar, cancel a croqueta, ball roll só para ajeitar o corpo e dar um pouco de boost no remate, e, bang, lá para dentro, depois, aqui fazemos um golo com o Royce, e, mais uma vez, cancel a croqueta, não tem como, cancel a croqueta é um bom movimento para fazer, boa skill, tutorial no canal, já sabem, tutorial no canal, cancel a croqueta, daqui, nós vamos com a tal, fazemos, então, quase que fazíamos, vamos lá no Royce, e Royce, não, Neymar, aliás, o Neymar não é o Royce, fazemos um first time fake shot, fazemos, então, o 3 a 0, se não estou enganado, aqui, vamos lá para o Atal, aí vai o Atal todo lançado, Atal vai fazer um fake shot, da croqueta, bang, lá para dentro, e está, mais um golo da nossa equipa, e, acaba assim, no jogo 4 a 0 mesmo, e, fazemos, então, mais uma vitória, aqui, neste jogo, estamos aqui com o Arnold, estamos com o Boateng, estamos com o Tapsoba, estamos com o Neuer, estamos com isso tudo, vamos, faz aqui, fazer uma boa jogada com o Atal, vamos para o Neymar agora, e, reparem neste golo do Neymar, de letra, bang, Neymar é muito mito, consegue ainda fazer um golo de letra, só para chatear ainda o adversário, muito bom, aqui, o Neymar, a fazer mais uma delas, a brincar com o defesa, mais uma vez, all the drag back, all the drag back, e, bang, chau, aí, Neymar, muito bom, não tem como, e vai ser resquit, se não tem a nada, este foi o episódio, como vocês podem ver aí na tela, os status aí do Marco Reus e também do Atal, vão estar aí a passar, muito boa o Weekend League, muito boa a equipa, curti muito a equipa, só talvez mudar uma coisa ou outra, mas, não é por aí, equipa, gostei muito da equipa, ficámos 22, também não tinha tempo para acabar o Weekend League, e, portanto, ficámos com 20 vitórias, fomos ter packs de 100 mil na quinta-feira, portanto, quem estiver a quiser abrir as rewards na quinta-feira, está à vontade. Malta, se gostaram do vídeo, deixem o like, subscrevam-me, ativem o sininho, para receber as notificações, links de todos, redes sociais e também da Twitch, estão na descrição, passem por lá, espero que tenham gostado do episódio, ou do vídeo, daqui foi bom só, até à próxima.